Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Fabio Paixão, sou o criador de conteúdo aqui do Paixão Buzz Já vamos até saindo aqui na entrada do som mesmo Estou aqui em Curitiba para dar sequência na nossa viagem de Porto Alegre até Rio de Janeiro Com a Caixara, 5001 é o prefixo dele A gente tá com esse Marco Polo Paradiso G7 1800DD E aí a gente vai até o Rio de Janeiro, certo? Já estamos saindo aqui e vocês já sabem né A paixão pelo ônibus é o que move Vambora? E aí, vambora? Já saindo aqui de Curitiba Um pouquinho atrasado aqui Estava gravando durante o dia E agora eu passei aqui para gravar à noite Para melhor qualidade para mim Eu mesmo poder enxergar melhor aqui o jogo Não estava muito bom não Opa, é a direita O motorista não prestou atenção Bom, lembrando que Eu sou o criador de conteúdo Eu sou o fundador da Paixão Buns E a Paixão Buns É uma empresa A porta está aberta a ser motorista É a Paixão Buns é uma empresa que a gente Basicamente eu me terceirizo E eu sou o motorista freelancer para as empresas Chego em um lugar Vejo se tem alguma viagem Alguém que tem alguma empresa precisando de motorista E eu faço o trecho E quando eu chegar no outro local Eu vejo se tem outra empresa Que está precisando E assim eu vou trabalhando E assim a Paixão Buns Então Vamos até o Rio de Janeiro aqui com a Kaysara Tá bom, eu falei, hein E vamos lá Pegar a Régis BTQ aqui Opa Esse caminhão aqui é chato, hein Deixa eu tentar aqui pegar Deu certo Me apertar, mas deu Vamos lá Subi a serra A gente vai parando Petropen E depois Segurei no freio ali Um radarzinho aqui Nessa curva acentuada Aqui, ó Se nós não tivéssemos passado a rua Do ferroviário de Curitiba A gente teria Saído aqui na frente E Aqui que seria Meio que o Quatro Barras, né E vamos lá Vão subir aqui A Régis BTQ, né Tava Lendo aqui sobre a Régis BTQ Acho que era Edmundo Uma coisa assim Edmundo Régis BTQ Ele foi um engenheiro responsável Pela fabricação Pela fabricação Pela construção Da Rodovia aqui Conhecido inicialmente como BR-2 E depois BR-116 O trecho de Curitiba Até o Tamão da Serra Que é divisa com São Paulo Leva seu nome Régis BTQ Um Lopso ali Galera, eu vou dar uma Dá uma olhada aqui no pneu aqui Do ônibus Acho que tá com um probleminha aqui Eu já volto já Peraí Pronto, pessoal Voltamos Vambora Não dá pra chegar nada à noite E vamos Sentindo ao Rio de Janeiro Porto Alegre Rio de Janeiro São 24 Basicamente 24 horas de viagem Essa linha que eu comentei Nos vídeos anteriores Que eu já vi ela Antigamente Às vezes eu fui pra São Paulo Curitiba Embarcar tipo meia noite Era num ponto de apoio Aqui perto de casa Perto da Mundo da Serra E eu via bastante Essa linha Ela passava tipo meia noite Eu sempre barcava Tipo próximo da meia noite Pra Curitiba Nunca viajei nela Mas Eu via bastante E aqui pela informação De 2015 Ela tava somente Com a viagem Semanal Em ambos os sentidos Saindo as terças-feiras Do Rio de Janeiro Às 18 horas E Retornando Às 15h Às 9h Por isso Que está Eu coloquei ali Saiu quinta-feira Às 9h Com base nessa informação A Itapemirim Que tá voltando Eu tô gravando Dia 8 de março Esse vídeo E Até essa data Ainda não tem Nenhum pronunciamento Da 9h A Itapemirim Né É Pra rodar Pra Porto Alegre Né Então Quando Ela Voltar Possivelmente Volte com essa linha Também A penha Que tem feito Esse trecho Aqui Né E uma coisa Que eu vi Na Também Nas linhas Da Caissara Itapemirim Barra Susantur Que as As linhas Elas estão Com a numeração Começando com 9h E quer dizer Que são linhas Que são Que são ativas Mediante Determinação Judicial Né Então A NTT Cobre É A NTT Ela Atende Né E já tinha As linhas Originais Né Bom Subindo bem Tá meio apertado Aqui Mas tudo bem Na motorista Tá Tá indo bem Né Nesse trecho Aqui Opa Só fui falar Hein Vai ser Esse carro Aqui Sai da frente Se ele Dá uma brincadeira De nada Eu acerto ele Ah Se tá Muito rápido Não Tô Na velocidade Desse carro Da frente Aqui Tô Respeitando As curvas Tô Indo bem Nas curvas Só da Direita Que tá Muito Lento A gente Realizamos a parada No posto No grau Petropen Né Que Na verdade Não fica em registro Né Fica em Pariqueira Sul O grau Buenos Aires Fica em registro E o Petropen Pariqueira Sul Só que Não temos Pariqueira Sul No mapa Aqui E tá Assim Quase um De frente Do outro Petropen Buenos Aires Foi adaptado Aqui Né No mapa O que tá Muito bom Né E E E vamos Indo Aqui E aí Estamos no estado De São Paulo Começa Uma Nova Serra Tem um posto Aqui A direita Mas ainda Não É o Petropen Lá em Simão Vem lá No mapa Opa Já visualizo No mapa Aqui Nessa Configuração De Escala Que eu Coloquei Aqui Muitas Curvas Essas Serras Aqui Essa Serra Aqui Eu não Sei o Nome Confesso Que Agora Deu Uma Escapadinha Aqui Né Nosso amigo Aqui Que tá Na minha Frente Aqui Todo Tempo Ele Jogou Pra direita Mas Eu dirijo Nas estradas Cortando Assim Um lado Pro Outro Quando Estou Sozinho Né Econom E Eu E Eu Eu Acho Legal Fazer Isso Legal Não Por ser Divertido Mas É bom O grau Já tá ali na frente Já Ó Lugar Aqui Pra direita Bem Devagarinho Devagarinho Não Né Com Segurança Né Grau Petropen Segue A saída A direita Temos O 1001 Temos Um Cometa Um Catarinense Um Penha Um Polo Show De Bola 20 Minutinhos Pra um Café Aqui No Grau Petropen E Já Voltamos Bom Voltamos A maioria Dos Passageiros Não Desceram Aqui Já Pesquim Desceu Já Voltou Então Bora Desceram Desceram Próxima Parada São Paulo Pessoal Pra Parar A gente Serrar Em São Paulo Essa Linha Tem Um Grande Problema E A Uazenha Eu Vou Ter Isso É Meio Complicado Achar 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 O Time De São Paulo Não Tem O Ponto De Apoio Tem Nem Ponto De Apoio Guararema Onde Seria E Não Tem O Ponto De Apoio De Guararema Não Tem Nada São Paulo Tem Um Postinho Na Marginal Tem O O O O O O O O O Banqueirão Que Eu Poderia Ir Lá Parar Ou Ter A Garagem Mesmo Então É Vou Ver Aqui Acho Que É O Melhor Ponto Tem O Mangueirão Que É Um Ponto Legal Só O Problema É O Acesso Se Acessar O Mangueirão É Eu Teria Que Passar Por Dentro Do Terminal Tietê E A Minha Não Entra Dentro Do Terminal Tietê Então Desta Vez Eu Farei Uma Parada Na Na Garagem Enxergo Nada Quer dizer Que Não Está Vindo Nada E E E Pode Ser Uma Só Tendência Bom Começou chuva Aqui Na Regis Vai Subir A Serra Do Cafezão Embaixo De Chuva Para Aumentar A A Aventura Bem Lento Aqui Lento Não Lento Entrada Para Padre Manoel Da Nóbrega Sentido Peruíbe Santos Rio Santos São Paulo Rio Janeiro Vamos Reto Aqui A Aceleração Está Bem Lenta Olha Que A Scania É Muito Mais Forte Chega Nove Já Estamos Chegando Nove Noventa Já Até Diminuir Que A curva Vai Dar Bem Pesada Aqui Preferi Entrar Outra Mas Pesada Não Acentuada Vamos Falar Conforme Eu tirei A carta De Motorista Um Guerino 600 Também Subindo É É Diferente Com Guerino Aqui Na Regis Hein Que A Mais A Região De Bauru Londrina O O Esse Trecho Da Regis Ptecú Que Foi Duplicado Por Volta Do Ano 2017 Se Eu Não Engano Se É Uma Informação Meu Banco De Dados Não Tá Errado Ele Foi Duplicado Em 2017 A Serra Do Cafezol Divisa De Miracatuku Jukitiba Deve Ser Fim Do Trecho De Serra E Agora É Só Aqui O radar Já Fica Em Tapesirica Tchau E vamos lá no limite de 90 Mantenha-se à esquerda São Paulo, Campinas Acesso aqui, ali, é para pegar o rodanel sentindo Campinas É estranho, né, esse acesso Lembra, porra, as curvas, mas o acesso é via lá pela extrema-direita, né E o acesso é o único, Santos ou Campinas Bom, aqui como se a gente já estivesse entrando na Francisco Morato Quem dera se Francisco Morato fosse bem-vindo a São Paulo Siga em frente Mantenha-se a gente já está aqui Mantenha-se a gente já está aqui E aí E aí Eu não coloquei a garagem como destino, né Aqui que nós paramos com a buzzer Como se fosse o chapéu dourado Passamos por cima da marginal Aqui é como fosse a rebouços Mas aí já dá uma mistureba aqui O ônibus parou de funcionar, hein Continuem à esquerda E depois vire à esquerda Nossa, ela já mais Pare que eu posso pegar a A garagem ficou ali pra direita Logo aqui Bom, são duas horas da manhã Não vou ficar no farol fechado não, tá gente Me desculpem Mas estamos com pressa aqui Calculando uma nova roca Bom, galera Estou aqui na minha garagem Sede inicial do jogo Fui em São Paulo Estou nela aqui novamente Parado somente para A gente finalizar Essa 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 viagem aqui Ou esse trecho hoje E como se fosse uma troca de motorista E amanhã a gente dá sequência aqui De São Paulo até o Rio de Janeiro Para finalizarmos essa linha De Essa viagem de Porto Alegre até Rio de Janeiro Se você já é inscrito no canal Deixa aquele like lá Pra fortalecer O nosso trabalho O meu trabalho aqui Se você ainda não é inscrito Se inscreva no canal Ative os sininhos aí Pra ajudar o trabalho aqui Tá bom E pra que o canal Tenha uma vida Longa aqui Tá bom E Pessoal O som de Zezé de Camargo Luciano Eu digo uma coisa A paixão Pelo ônibus É o que nos move Até amanhã Galera Tchau Tchau Tchau